Go! Alright! A gente é razão reversa, pessoal! Vamos mandar um cover do System pra vocês hoje aí? Vocês vão curtir. E pular. Se quiser pode subir no palco, pode jogar, pode comprar os mini nights ali, os vibores de menta, os blazes, Taipava. Fica só cuidado com o filme. Come on! Drogant. Vamos acabar com o filme, equipro dessaanda. Sele charitable nothing will happen, e o tempo des 좋아요, e o tempo desNI Bu. E o tempo desvie O que é isso? 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 O que é isso?